Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com troco Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era match Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livre habite, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Só é seu ficar com troco Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era match Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livre habite Ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pigente é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pigente é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Comido é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Um vadigeno Agora Passar Um Tchau, tchau. Eu já terei no som, eu já terei no som Que eu não me perca do caminho, que a mão santa possa sempre me guiar Que Deus perdoe os inimigos, porque eu sou fraco e não consigo perdoar Mas independentemente de qualquer situação, vou na fé que Deus abençoar O cifrão também quer ir do céu, não espero cair ou mesmo vou buscar E aí, menor, quem diria nós, tá quebrada pro mundo inteiro Olha só, os menor sonhador, transformando canções em dinheiro Que eu não me perca do caminho, que a mão santa possa sempre me guiar Que Deus perdoe os inimigos, porque eu sou fraco e não consigo perdoar Mas independentemente de qualquer situação, vou na fé que Deus abençoar O cifrão também quer ir do céu, não espero cair ou mesmo vou buscar E aí, menor, quem diria nós, tá quebrada pro mundo inteiro Olha só, os menor sonhador, transformando canções em dinheiro Que eu não me perca do caminho, que a mão santa possa sempre me guiar Que Deus perdoe os inimigos, porque eu sou fraco e não consigo perdoar Mas independentemente de qualquer situação, vou na fé que Deus abençoar O cifrão também quer ir do céu, não espero cair ou mesmo vou buscar Não lembre-se, eu sou fraco e não consigo perdoar Ixi, DJ, DJ vai em no beach Não me perca do caminho, que a mão santa vou buscar Eu sou fraco e não consigo perdoar Eu sou fraco e não consigo perdoar Eu sou fraco e não consigo perdoar Eu sou fraco e não consigo perdoar